Buenas, tudo beleza? Aqui é o Leo e seguimos então com o nosso teste aí no jogo Mario Kart 8 Deluxe e sua Wave 5 Vamos lá então testar as últimas 4 pistas aqui Eu estou utilizando a resolução nativa do emulador e uso Android que é 1080p Vamos aqui pegar o 200, pegar o Mario e aí a sua maior toquinha aí do Drift E temos aqui então as 4 últimas pistas que são o litoral de Los Angeles, deserto crepúsculo, cabo copa e volta a Vancouver Vamos lá então Partiu o gameplay É o litoral de Los Angeles, realmente a gente vê muito bonito graficamente O FPS a princípio arranca bem, mesmo gravando a tela em uma resolução tão alta Vamos lá então Claro que o bom seria se a gente estiver jogando aqui a 60 quase por segundo Talvez com a Nuznet tirava um 8, um Gen 2 aí a gente consiga tal façanha Não sei se não tem aqui 30 FPS, mas claro né, eu deixei refrigerando o custo da câmera Então eu vou fazer essa motinha aqui por um bom tempo Começou a caçada Como eu fiz no capítulo 1 desse Game for Players Eu peguei essa motinha aqui porque ela é muito boa de fazer Drift Eu acho que ele tem um passo verde aqui né Eu acho que ele tem um passo verde boa aqui né Eu acho que ele tem um passo verde boa aqui né Eu acho que ele tem um passo verde boa aqui né Eu acho que ele tem um pouquinho mais alto que é o 200 Vamos tentar ganhar, vamos tentar ganhar, vamos lá, vamos lá, com calma, é agora, como quase, aqui, aqui, eu acho que a primeira é nossa já, muito bem, ganhamos a primeira, o Bowser Esqueleto, e vamos para a próxima corrida, então, a gente já conseguiu aí ganhar a primeira, e agora vamos então para a próxima pista, que é o deserto crepúsculo, que veio aí do Game Boy Advances, ver se a gente consegue faturar aí essa segunda corrida, vamos lá então, sempre nos dois, aqui a gente consegue um turno, mas eu apertei antes, então, aqui a gente consegue, Marcelo, mas eu reveni, Go queira, é, 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 é o nosso, é o nosso jovem é bom in, E esse é o look aqui. Vamos lá. Aqui. É uma tia boa de tristeza, isso é bastante. Ainda bem que eu sabia que eu não vou ver, estou esperto Aí, o primeiro é nosso, vamos lá, com calma É, eu sabia que isso ia acontecer Vamos lá Não, vale, não Vamos lá, tem que ir pela frente Para nada acabar Calma Ele acabou me ajudando Vamos ver aqui com calma Agora eu preciso pegar essas retas aqui Beleza Vamos lá Aqui Não Um Drift bem aqui Olha a bananinha Aí ganhamos então a segunda corrida Olha só E como a gente está podendo ver aí bem acima da taxa de quadros Pelo menos dos 30 quadros Claro, o bom seria jogar a 60 quadros por segundo Mas a 30 aí a gente está bem servido Como fiz no vídeo anterior Estou utilizando aqui um Ipega 976 Sabe? Simulador do Android A gente pode utilizar outros controles Diferente do Egg & Ness Essa pista aqui eu gosto muito Porque no Mario Kart Wii Eu jogava pra caramba Principalmente nessa pista aqui Eu gostava muito dessa pista Ah, que eu venho tudo desperto agora Ah, que eu venho tudo desperto agora Ai 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu queria que tivesse uma bananinha Pelo menos nós vamos ver Eu queria que tivesse uma bananinha pelo menos nós vamos ver Eu vou tentar garantir bem essa pista Tentar garantir bem essa pista E aí E aí E aí E aí E aí Dessa vez não E aí Os guampas tentaram me derrubar aqui Mas dessa vez eles não Eles falharam Miserávelmente como dizia Como dizia o Ford Lange O homem dos Mega Mans Eu me lembro que eu fiz a gameplay Do Mega Man 11 E graças ao Ford Lange Eu consegui fazer essa gameplay Aqui no canal também Essa gameplay está nos vídeos mais antigos do canal Mas ela está escolhida Para quem quiser acompanhar a gameplay Do Mega Man 11 Foi no Egginess Cuidado aqui a bananinha Pegar o máximo de tudo que a gente conseguir Traz os Gumpas aqui Por enquanto está suave Ah, estão chegando Estão chegando Ah, tinha uma bananinha espelha Olha só quem passou as ganhas Será que ele vai ganhar? Ah, ganhou É, eu não ia conseguir pegar mesmo Acho que foi o Lakitu Vamos ver É, literalmente foi ele Eu imaginei que eu não consegui pegar Bem, a gente ainda está em primeiro Faltando uma pista Para terminar a gameplay Do Mario Kart E a sua nova Wave Mario Kart 8 Deluxe Esse emulador é uso para Android Normalmente a gente faz Esquece que esse tempo Ele dá o Wave Não é Guinness Mas a gente instalou a DLC Com a maior tranquilidade do mundo Então a gente decidiu Testar no uso mesmo Vamos para a corrida final Pegar um turminho esperto aqui E vamos lá A musiquinha é bacana Olha só O Val Luiz ficou empacado ali É legal É legal essa inclinação de pista Que a Minipensa elaborou Muito bacana Café Vamos ver ัar o trânsito Olha só Deixa eu dar com calma aqui Mesmo eles deram uma capada aqui, eu acredito que foi com menos recursos financeiros, mas igual ficou bonito o jogo É de tamanho que eles quiseram tapar minha visão aqui Na verdade Aí, com calma Bem, já estamos indo para a parte final Vou segurar essa bandeirinha esperta aqui Porque eles estão me caçando Agora sim E aí Eu estava pequenininho, porque estava no meu módulo que eu gosto de correr, eu entrarei. Eu acho que a gente levou essa, aí realmente faturamos então mais uma corrida e a gente ficou em primeiro, a gente já estava em primeiro, a gente só definiu aqui. Claro, eu já tinha feito esse vídeo antes, mas acabei perdendo a gravação, então... Tive que fazer tudo de novo, ainda bem que já peguei um pouco de prática aqui nas corridas, principalmente aqui no módulo de 200 cilindradas, que seria como se fosse uma espécie de very hard, e aí eu consegui me desvencilhar rápido aqui para gravar novamente. Vamos então ver qual é a posição, claro, ficamos em primeiro, vamos ver se nós vamos ganhar duas ou três estrelas. É, duas estrelas, teria que ganhar as três corridas para ganhar todas as estrelas. A gente ganha um elemento de personalização aqui do kart. E bem no fim, então, está aí mais uma gameplay aí no Game for Players do Mario Kart 8, no teste da Wave 5, no emulador Yuzu foi aprovado aí realmente. E provavelmente, claro, na Agnes, a gente consegue ter aí melhores resultados. Desde a primeira versão já, quando ele começou a rodar o Agnes, ele já rodou bem. Inclusive, eu vi vários vídeos na internet que inclusive rodava esse jogo a 60 quadros por segundo, dependendo do celular. Então, realmente aí é algo muito bom para emulação. Claro, esperar seguir aí as novas atualizações para justamente a gente ter melhores resultados, principalmente nesse emulador maravilhoso aqui que é o Yuzu Android. Boa moçada, muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Siga assistindo nossos outros vídeos, tutoriais, revivos e gameplays que temos aqui no nosso canal. De coração, um grandíssimo abraço a todos e até mais. Tchau, tchau. Tchau.